Olá, boa tarde pra você! Mais um SBT e você está no ar. Estamos ao vivo pra mais de 200 cidades da nossa região. E olha, presta muita atenção porque hoje o programa é pra você que é apaixonado e apaixonada por carros. Nós vamos mostrar carros antigos, que são verdadeiras raridades e também carros modificados. Então, olha, você que gosta desse universo ou então você que tem vontade de personalizar o seu, fique ligadinho no nosso programa e então participe também através do nosso WhatsApp no 17996197821. E vamos lá, bom programa pra gente! É, e as máquinas invadiram o nosso programa hoje e não só pros meninos, mas pras meninas também. Eu já começo muito bem aqui o nosso primeiro bloco com a Karina e com a Lau Sani. Tudo bem, meninas? Boa tarde! Eu quero falar com as meninas porque nós mulheres também somos apaixonadas por carros. Vocês sabiam que eu comecei a minha carreira na televisão vendendo carros? É verdade, meu primeiro programa na televisão, vou até falar há 15, quase 16 anos, foi com carro, gente. É, o programa chamava Quinta Roda. Quinta Roda Shopping Show. É, eu vendia carros. Era um programa de varejo, sabe? Que eu ficava nas lojas de carros vendendo carros. E por isso eu comecei a gostar muito de carro também e entendo um pouquinho de carro por conta disso. A gente vai se apaixonando, né? Mas eu acho que eu não sou tão apaixonada quanto vocês duas. Tudo bem com vocês? Obrigada, Lau Sani, por ter vindo, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, Karina, por ter vindo também. Quero saber tudo, quero saber como é que começou essa paixão. Karina, primeiro você. Fiquei sabendo que você tem um carro bom aí, espetacular na sua casa, diferente, que eu não conhecia. Daqui a pouco você vai me explicar. Mas me fala, você faz parte de um grupo de carros, é isso? De apaixonados? Isso. Na verdade, já fazem quase 13 anos que eu tô nessa vibe de carros, né? Desde quando eu conheci meu marido, que eu coloquei a paixão pra fora. Na verdade, começou mais com o meu pai quando eu era criança, que aí a gente assistia a Fórmula 1 junto. E aí a paixão vai crescendo na época do Ayrton Senna e tudo mais. Mas o grupo que a gente tem é das meninas do QG, que na verdade foi fundado pelos meninos do QG, né? E aí a gente foi se aproximando e vendo que as meninas também eram apaixonadas por carros e a gente acabou fazendo o nosso próprio grupo. Temos um grupo de WhatsApp também, né? E aí é isso. E aí tem o grupinho de WhatsApp das meninas, então, junto lá no grupo. E o que rola nesse grupinho, o Sani, das meninas? É, sempre carro, sempre carro. E fora carro cordeirosa, não tem dessa, não? Não. Não é carrinho cordeirosa com cílios, não, viu, gente? Muito pelo contrário, não é, Lossani? É, fora do que o pessoal pensa, é outro estilo. É outro estilo mesmo. Vamos conhecer o seu carro, Karina? Tem umas fotos do carro da Karina. Vamos dar uma olhada, que eu quero que você me explique direitinho o que é esse estilo do seu carro. Vamos dar uma olhada. Esse daí é o seu carro, Karina? Não, esse é da Lossani. Isso. Então, vamos lá, Lossani. Esse é uma saveiro? Isso. A vá, que é uma saveiro? É, é uma saveiro. Nossa, mas nem parece, né? É. Assim, é bem diferente mesmo. Ela foi toda mudada esteticamente, com um aro maior, que é o aro 18, que é uma BBS. Toda adesivada, diferente. E você começou por onde a modificação dela? A modificação dela, logo que nós compramos, já por causa do projeto dos eventos que a gente vai, a gente já vai modificando. Ela é modificada todo o interior da caçamba, feito tudo à mão, cada detalhe. E foi conforme a gente queria, foi... E o interior também, você modificou? Ele é todo modificado. Puxa vida, você tem uma noção de quanto você gastou na modificação dela? Ah, a gente tem uma base. De? Pode falar? Mais ou menos, é, uns 20 mil, tudo. 20 mil na modificação? Toda. Porque essa saveiro já é um carro bem legal, né? Já é um carro bonito, né? É, a gente fez, porque a gente, foi um projeto de, como eu, entre eu e meu namorado, foi conforme a gente queria. Foi fazendo aos poucos, mas... Do jeitinho, até ficar do jeitinho que vocês queriam. Isso. Quanto tempo demorou pra você chegar no que você queria? Ah, foi... Porque nós tivemos já um projeto antes desse. Aham. É questão de 30 dias, 40 dias. Rapidinho assim? É, a gente consegue fazer rápido. Nossa, gente, olha lá, olha lá, mais foto. Puxa vida, e ela ficou bem baixinha, né? Ela tá bem baixa. E aí você vai passando na rua, todo mundo olha. É, chama bastante atenção. E você sai com ela todo dia, assim? Ou não? Sim. Aquela coisa de você não deixar na garagem. Não, a gente sai todo dia. É? É, o carro que a gente usa mesmo. Usa? Ai, meu Deus, mas não dá dor? Dá um pouquinho, dá um pouquinho. E você é chata com ela, assim? Tipo, não é ela no meu saveiro, não é ela, não é ela. Muito. Imagina, você não veio com ela hoje, né? Tá, sai fora. Ah, tá aí, depois eu quero ir lá ver, eu quero ir lá ver, eu quero ir lá ver tudo. E assim, não vi, assim, ficou um carro bonito, ficou até feminino. Sim. Ficou, ficou feminino, mas não ficou aquilo que eu falei. Porque quando a gente fala de carros femininos, né, mulheres apaixonadas por carro, eu já imagino aquele carro Mary Kay. Jãozinha, rola. Pelo amor de Deus, vocês não vão me matar aqui, né? Mas, gente, elas entendem muito mesmo de carro. E quando você vai numa loja de carro, ou num evento de carro, quando você participa, como é que é? Você, loira, bonita, né? Tem preconceito? Os caras olham pra você e falam, ah, ela não entende nada de carro, o que é isso? Ela não sabe comprar uma peça, ela não sabe chegar num evento e falar de igual pra igual com homens. Já aconteceu isso com você ou não? Fora de quem gosta, participa, existe, sim, um certo preconceito, mas dentro, já, do pessoal que gosta, acho que existe mais uma admiração mesmo. Nossa, é uma menina, nossa, ela entende. Que legal. É, acho que fora o preconceito. É, né? Não tem, né? Porque todo mundo apaixonado e todo mundo tem ali o mesmo objetivo, né? Mas chama atenção, né? Ah, eu imagino. Deve ser cada farol uma proposta, né? Muito bacana. Que legal. Agora vamos ver o seu carro, Karina? Agora sim é o da Karina, vamos ver. Então, agora você vai me explicar direito. É um gol quadrado. É um gol quadrado. Que ano ele é? 86. 86. Isso. Por fora, ele tá bonitinho, mantido, conforme envelhecido. É um hatch rod. Como? Hatch rod. Hatch rod. Isso. De rato mesmo. De rato? De rato. Ahn. Pra remeter a sujeirinha. Ahn. Então, por fora, ele parece que ele é sujo, acabadinho, mas o motor dele é novinho, é bem conservado, por dentro do carro tá bonitinho também, tá tudo conservadinho. Ele é todo originalzinho por fora, é isso? Por fora, ele é todo originalzinho. Tá. E no motor ele é modificado? Modificado. Modificadão. Modificado. Ahn. Então, é o velhinho que não vai te deixar na mão. Não vai deixar na mão, vai correr bastante. Entendi. Olha lá, gente, que legal. E então existe uma modalidade, vai, eu posso chamar de modalidade? Como é que é? Isso. Estilo? Um estilo. Um estilo. Puxa vida. E quais são os outros carros nesse mesmo estilo? Existem outros ou é mais gol? Existem. Existem outros, vários. Na verdade, são várias modalidades que tem, né? Tem os carros de arrancada, no caso, o gol é hatch rod e também pode participar da arrancada. Tem os hot rods, que são os antigos mesmo, né? Pra ficar bonito. E tem os carros de rua normais. Tá. Que eles preparam o motor já pra correr mesmo. Entendi. E teve uma outra foto, vamos ver de novo, por gentileza? Aquele também é seu? Não. Não. Aquele foi uma história engraçada. Ah, olha lá. Meu filho já veio, a camiseta dele tem uma turbina atrás, que é a camiseta da LP. Ele já nasceu apaixonado por carros, né? Então, ele tem vários mini carrinhos e esse é um dos mini carrinhos que ele tem. Aí ele viu na exposição de carros antigos, ele correu e abraçou o carro. Ficou emocionado com o carro grande, correu e abraçou o carro. Ele tava, mamãe, achei meu carrinho da Hot Wheels. Ele achou o tio, ele queria levar pra casa. Ele queria. Ele viu que ele existe. E legal que ele reconheceu. Reconhece ele, sabe o nome de todos os carros na rua. Você tá brincando. Então, vai ser de família mesmo. Veio do seu pai, passou pra você, agora tá pro seu filho. Tá pro meu filho. Legal. E mais uma foto aí. Então, esse era o carro que eu tinha antes, que era um Astra. Ele era turbinado e rebaixado. Um motor preparado também pra corrida. Essa foto foi tirada numa viagem que a gente fez. E foi o carro que eu fui mais apaixonada. Eu espero ainda ter ele de volta. Ou minha determinação é ainda ter ele de volta. O mesmo? O mesmo. O outro Astra. Ter esse mesmo. Esse mesmo? É. Você sabe onde ele tá? Sabe pra quem vendeu? Eu sei. É? Ah, a gente sabe a carinha dela. Eu sei. Eu sei. Você tá seguindo, né? Um pouquinho. Você sabe exatamente a garagem que ele dorme. Meu sonho é ter ele de volta ainda. É mesmo? Tão bom assim? Por quê? O que você mexeu nele? Foi o melhor carro que eu tive, que nunca me deu problema nenhum, nunca me deixou na mão. E também eu passei momentos maravilhosos nele. Ah, que legal. Tomara que você consiga, então. Tomara. Tomara, tomara. E o grupo de mulheres apaixonadas por carro, vocês sentem que está aumentando e são apaixonadas mesmo? Ou tem gente que entra nessa febrezinha mais por moda, ou mais porque o namorado gosta, ou coisa assim? Ou não? Quem gosta, gosta mesmo e vocês sentem disso? Um pouco começa com o namorado, que gosta ou vai junto com o marido e aí acaba se apaixonando e aí entra no grupo, né? E aí a gente envolve também, porque é que nem quando eu cheguei no QG, eu fui muito bem acolhida por todas as meninas. A Lau já tava, né? Eu fui muito bem acolhida. E a gente acaba se apaixonando por todo mundo lá e essa paixão acaba virando carro, 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 carro e não tem outra coisa. Muito bem, meninas. Gostei muito de conhecer vocês. Obrigada. Pode mandar um beijo lá pra todo mundo do grupo, pras outras meninas, pro outro grupo que você faz parte também de São Paulo. Já manda um beijo pra todo mundo e parabéns. Eu espero que você consiga o seu Astra e parabéns aí pelo grupo todo de vocês, tá? Obrigada, foi um prazer. Obrigada. Obrigada. Agradecemos muito. É isso aí. E você de casa tá gostando do programa? Então aproveita. Você tem vontade de ter um carro modificado? Então fica junto com a gente que daqui a pouco a gente vai te falar sobre tudo, inclusive sobre legislação, ok? Então não saia daí, o intervalo é rapidinho. Daqui a pouco, ó, carros antigos lindíssimos que você vai curtir junto com a gente. Que delícia, SBT e você hoje falando de carrões, verdadeiras máquinas passando por aqui. E eu tenho certeza que você tá adorando aí de casa. Mas antes, eu quero falar pra você fechar o seu ano com chave de ouro. Olha, fala sério, gente. A MRV ajuda você a comprar o seu apartamento ainda em 2016. E o melhor, com o 13º salário dobrado, é a sua casa própria garantida. Já pensou, né? O melhor dos sonhos pra você. Então corra já pra MRV e compre o seu apartamento com lazer completo nas melhores localizações de São José do Rio Preto. E olha, com a maior construtora do Brasil e ainda com o 13º salário em dobro. Isso mesmo que você ouviu, o valor do seu 13º vira o valor do desconto. Por exemplo, se você recebeu R$ 1.500,00 de 13º, você recebe R$ 1.500,00 de desconto no seu apartamento MRV. Ou seja, é em dobro. E tem mais, na MRV, além do seu 13º em dobro, a entrada é super facilitada, as mensais são menores que o aluguel e você ainda tem super descontos e subsídios do programa Minha Casa Minha Vida. Então, dê esse presentão de Natal pra você e pra sua família. O que você vai fazer? Vai ligar agora no 4004-9000 e tirar todas as suas dúvidas. Combinado? Então aproveita. Agora hoje aqui no programa nós estamos falando sobre carros. E pra você que gosta desse universo, nós fomos conhecer um grupo bem democrático. Dá só uma olhada. Todo final de semana esse pessoal se reúne. E adivinha qual é o assunto? Isso mesmo. Carro. Por lá, é possível ver garros de diversas categorias e modelos, bem diferenciados. Como o Fusca do Tiago, que chama atenção pelo seu estilo. Digamos que um pouco largado. Ele é um estilo Hatt. A gente chama de Hatt Look. É um estilo que surgiu na Califórnia e ele não dá atenção aos detalhes estéticos, e sim aos detalhes mecânicos. Tem uma suspensão preparada, freios, pneus, motor, tudo em excelente condição, até mais do que o normal. E sem dar muita atenção à lata. A minha paixão hoje é por esse carro. Não é o Fusca em si, não é... São os automóveis, né? O que diz o automóvel em si, que é a paixão. Já o carro do Alexandre é o oposto. Olha só o cuidado que ele tem com o veículo dele. Esse Fusca, ele é um 1300, 1968, e ele está no estilo de old school. É um estilo, vamos dizer assim, original com uma quedinha esportiva, esportividade da década de 70 e 80. Tem a curiosidade da tatuagem que também foi feita, que é pelo brasão do Fusca, que é o brasão da cidade de Wolfsburg. Lá que foi feita a primeira fábrica da Wolfsburg, onde eram feitos os Fuscas, né? Para serem exportados para o mundo inteiro. E aí eu fiz questão de fazer essa tatuagem aqui. Paixão é o que move os amantes das quatro rodas. Afinal, nunca é tarde para realizar aquele sonho de criança. Isso é uma paixão de criança, né? Porque não tinha condições, era pequeno, da cidade bem pequena. E eu sempre fui apaixonado por carro antigo, né? A gente fala velho, antigo, mas é uma das paixões. O ronco desse carro, principalmente, é o que é apaixonado. Só foi mexido na parte de carburação dele. O motor é original, foi colocado algumas pecinhas a mais, mas ele continua na originalidade. Paixão que não é exclusividade dos homens. E a Letícia é um exemplo disso. Então, eu tenho paixão por moto desde os meus 18 anos. Desde os 18 anos que eu rodo de moto. A maioria das mulheres, quando vão junto, são garupas. E mesmo assim, reclamam. Então, assim, é diferente. É atípico as mulheres gostarem desse meio. No entanto, que aqui onde nós nos reunimos, aqui no QG, eu sou a única sócia, eu sou a única mulher. Essa paixão, eu acabei passando isso para o meu marido, para o Beto. Através desse gosto meu que eu trouxe ele para esse mundo. E o gostoso é que a gente tem essa cumplicidade, né? De a gente estar junto, porque ele também passou a curtir. O grupo se reúne há seis anos e já tem até sede própria. O QG surgiu, uma galera que na época tinha só os arco-leds, que a gente chama. Que é Fus, que é Kombi, Brasília. São os Volkswagens, são refrigerados a ar. Então, a galera se encontrava num posto de gasolina. E de lá, se uniu oito pessoas e quiseram um espaço para poder mexer nos carros, para fazer encontro. E nós alugamos esse espaço. Isso há seis anos atrás. E começou em oito. Hoje, nós estamos em 18 que contribuem, divide as despesas mensais. Só que todo sábado, nos encontros, há aproximadamente 40. De 40 a 60 pessoas. O objetivo principal é a nossa amizade. Independente do carro, independente do ano do seu carro. Quem quiser conhecer mais sobre esse grupo, pode acessar a nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com.br Rio Preto. Atenção. Muito lindo mesmo, viu? Parabéns ao Grupo QG. Sensacional. E olha, agora nós vamos ao vivo com a Tati Ferreira, que está com outros carros que são de tirar o nosso fôlego. Boa tarde, Tati. Mira, tudo bem? Oi, gente. Muito boa tarde. Sabe onde nós estamos? Aqui, ó, na Swift, pertinho da represa. Dá só uma olhada. Sim, o SBT e você veio para as ruas hoje. Afinal, vale muito a pena. Por quê? Nós vamos mostrar para vocês, que estão aí, que são apaixonados por carro, assim como muitos que eu já entrevistei, alguns veículos lindos e maravilhosos. Vamos começar, que eu vou apresentar, porque eu já estou curiosa. Já descobri algumas coisas, mas eu quero conversar com os donos dessas belezas. Dá uma olhada aqui, ó. Esse daqui é uma belezinha, é um belo de um Maverick, mas não é um simples Maverick, não. Esse Maverick é do Marcos aqui. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Tudo jóia. Para vocês. Boa tarde. Marcos, conta para a gente esse Maverick, o que você fez, o que você modificou nele? Olha, a modificação foi tanto na parte externa, né, como alguns acessórios que não tinha na época, né. Na parte mecânica também, porque o motor também, ele já tem uma certa preparação, não é o original. Então, nós temos preparações aqui de pneu maiores, diferenciais, câmbio mais moderno, freio. Nós temos motor que originalmente era um motor de 200 cavalos. Hoje está em cerca de 280, 300 cavalos. Que legal. O Marquinhos já está mostrando aqui para a gente. Hoje eu estou com dois Marcos. Tem o Marcos, dono do Maverick, e o Marquinhos que está operando a câmera aqui. O Marquinhos mostra aí para a gente o motor e o Marcos vai explicando para a gente. Esse motor, então, foi modificado. Sim, foi modificado. Esteticamente, o que nós temos aqui de diferente? Nós temos a parte de tampa das tampas de válvulas, né. Nós temos um carburador, que é o Quadrijet, o famoso Holley Quadrijet. Nós temos um distribuidor MSD. E a maior preparação que ele tem, que, no caso, que aumenta a potência do motor, são a parte interna. São pistões forjados, né, cabeçote. Muito legal. Nós temos uma bomba d'água de alto volume. Temos uma bomba de óleo, que é lubrificante, também, alto volume. Radiadores com preparações. Ou seja, não pense que esse é um Maverick comum. Nada disso. Eu já estou terminando aqui, mas eu quero antes entrar no carro. Vamos entrar? Vou invadir o carro dele. Entra desse lado que eu já vou entrar aqui. Vem comigo, Marquinhos. Vem comigo que eu já quero mostrar. A Thais já está mandando eu cortar ali, mas eu preciso mostrar aqui dentro, gente. Dá uma olhada nesse carro. Olha que coisa linda. Olha aqui. Mostra aí, Marquinhos. Aqui, você colocou banco de couro, painel, tudo? Isso. Aqui nós temos os relógios, né, para ter o controle do que está acontecendo com o motor. Eu tenho um câmbio de quinta marcha, que é um câmbio do Mustang. Mustang, aqui o Mustang de 81, 82 até 95, é o mesmo motor, porém... Várias modificações. Várias modificações. Gente, ficou lindo. Esplendoroso. Gente, me senti demais, Marcos. Obrigada, viu? Agora eu vou andar, porque eu estou muito chique, gente. Agora eu vou partir para outro carro. Vem, Marquinhos. Vamos dar uma volta. Aqui a gente tem um Gol que daqui a pouco a gente vai falar dele. Agora eu quero mostrar para vocês essa belezinha aqui, ó. Dá só uma olhada. Olha, olhem isso, admirem essa beleza que é do Cassiano, esse Mustang poderoso. Tudo bem, Cassiano? Tudo joia. Tudo joia. Cassiano, conta um pouquinho do seu xodol. O que você fez nele? Então, ele é um carro que eu estou transformando ele no modelo cobra, né? A modificação dele é mais assim, para a rua mesmo, toda a parte de motor para deixar o carro mais esperto. Esteticamente, né? Eu coloquei os bancos nele de corrida, para ter o carro mais na mão, assim, se sente melhor. Modificou um pouco do motor. O motor, é. O motor ainda é pouca coisa, porque ele tem uma pegada mais esperta ainda, mas ainda vai ter uma grande modificação para ficar que nem o cobra mesmo, né? Entendi. Olha, eu pedi para o Marcos para entrar no carro dele. Eu posso entrar no seu? Lógico. Posso. Vamos entrar. Marquinhos, adoro essa parte. Vamos entrar no carro aqui, que eu quero mostrar para vocês por dentro como ficou esse carro. Gente, que lindo. Ele é todo bonitão, né? Isso. Ele foi feito a parte de painel dele do cobra, que não vai dar iluminação, né? Porque ele acende tudo azul ou verde, você escolhe a cor, né? A ideia é transformá-lo realmente em um modelo cobra. É, isso, exatamente. A bolinha de câmbio da Hurst. Tem muita coisa ainda para mudar? Tem. Por dentro, nem tanto. O motor tem. Banco confortável e tudo mais. É, isso. Ele tinha uns bancos na frente do SVT cobra também, mas aí eu coloquei esse aqui. O de trás ainda está, que é o de camurça, né? Gostei, Cassiano. Parabéns, viu? Obrigado. Agora eu vou apresentar um outro diferente. Dá licença, Cassiano. Vou aqui para o outro lado, que agora eu vou apresentar para vocês um gol. Só que esse gol eu não vou poder fazer igual eu fiz no carro do Marcos, igual eu fiz no carro do Cassiano. Dá uma olhada nesse gol. Eu só vou abrir aqui para que vocês vejam a parte interna dele. Dá para entender? Tem um Santo Antônio aqui, gente. Estou muito espertinho, ó. Já sei que aqui é um Santo Antônio, que tem nesse carro e que ele é totalmente diferente. Quem olhar para esse carro vai levar até um susto e vai achar que é como assim, né, Murilo? Vai falar que carro é esse, mas é um carro preparado. Isso, esse já é um carro já para competição. Ele não anda na rua. Como já mencionou, tem um Santo Antônio, sistemas de proteção do piloto, como o banco concha, tem paraquedas. Esse é um motor original de um Gol GTI 2.0 16 válvulas e original tem 144 cavalos. Caramba, é um carro de arrancada, né? É, e agora está com 700 cavalos. 700 cavalos? 700 cavalos. Já participou de competição esse aqui? Uma vez. Uma vez? É, mas é aquele que foi totalmente modificado para isso. É, só para competição. Esse carro só anda em pista. Exato. As pessoas têm que entender que nem todos os carros é possível fazer isso, é preciso modificar, né? Exatamente, exatamente. Tem uma preparação, tem carros que tem preparação mais leve para andar na rua, mas esse aqui é específico só para arrancada. Gente do céu, tem muita coisa para apresentar e muita coisa que fica modificada nele. Modifica, motor, peças forjadas, tem peças até mil cavalos, aguenta, né? Então, tem muito que render, hein, do carro. Adorei, obrigada, viu, Murilo? Gente, por mim eu ficava falando aqui um tempão que tem um Fusca lindo ali também, mas não vai dar tempo. Para vocês que são apaixonados por carro, eu vou deixar só um gostinho, porque eu vou ficar aqui olhando e vocês vão ficar aí do estúdio, tá bom, Mira? Beijo, até para todo mundo e eu vou ficar aqui olhando os carros e descobrindo um pouquinho mais esse universo. Bye, bye! Incrível! Um mais lindo do que o outro, vontade de estar lá olhando cada detalhe de perto. Ah, meu Deus, sou apaixonada por carro, acabei de assinar embaixo isso hoje, viu? E já estou aqui com o Marco, meu convidado de hoje, que trabalha com isso, é comerciante e vê as modificações de perto. Tudo bem, Marco? Boa tarde. Minha, tudo bem, boa tarde. Agora, quem está lá em casa e tem vontade de ter um carro assim, só me fala isso que a gente vai conversar no próximo bloco, é possível? Claro que é possível. É? É só ter vontade. Consegue fazer? Consegue. Hum, então no próximo bloco você vai saber o que é necessário, o que pode, o que não pode, se o seu carro pode ser feito sim ou se você tem que mudar de modelo, às vezes, né? Tem que pensar direitinho o que você vai ter que fazer, ok? Daqui a pouco a gente volta e conversa a respeito disso. Não saia daí. SBT e você está de volta e hoje falando a respeito dos carros, carros modificados, carros antigos, carros diferentes. Já mostramos aqui o amor das mulheres pelos carros, agora tivemos aí um desfile, vamos dizer assim, né? De carros lindíssimos e agora a gente vai aqui trazer tudo isso para a nossa realidade, né? Você que está em casa e fala, mira do céu, que água na boca que eu fiquei, que vontade de modificar o meu carro. está aqui ó, está aqui o cara, ele também faz parte do grupo QG e ele vive isso todos os dias, ele trabalha com as peças, trabalha com as modificações e ele vai falar para você o que você vai ter que fazer. Vamos lá, Marco. Que carros podem ser modificados? Quem nunca mexeu com isso, mas tem essa paixão dentro do peito e às vezes não está com muita grana para fazer? Por onde começar? Bom, se você já tem um carro, dá para trabalhar com ele, porque qualquer carro você pode fazer uma personalização. Qualquer um? Qualquer carro. Tem carros que você pode partir para um modelo mais antigo, deixar ele mais parecido com a forma original ou mais personalizado. O pessoal gosta de fazer algumas partes de tuning também e cores, iluminações, dá para fazer bastante coisa. Agora, se você não tem o carro ainda, aí é bom você pensar primeiro que carro que você quer para ter um resultado melhor. Entendi. E me conta uma coisa, eu que não entendo muito dessa parte de modificação, né? Existe alguma coisa que já está fora de moda? Existe alguma coisa que o cara corre o risco de colocar e ficar brega, vamos dizer assim? Alguma coisa que não se usa mais ou não? Pode tudo. Não, na verdade, o que pode deixar brega seria um pouco do exagero. Se você tiver alguma assistência, alguma dica que não foge muito do exagero, seria legal você conseguir partir para o original, então, se você não tem essa condição. Agora, se você tem uma condição de você levar para uma loja especializada e passar o que você quer fazer, aí você vai ter um resultado bacana. Entendi. Então, quer dizer que é bom ter um bom senso aí, né? Quem não sabe muito bem o que fazer, é bom pedir uma opinião para quem entende das coisas. Se colocar muita coisa, pode ficar um pouco exagerado. Ah, entendi. Então, corre o risco disso, né? É bom pensar antes e ver, talvez, internet, ver carros, pegar o mesmo modelo e veja fotos, sei lá, né? Se a pessoa tiver algum dom de trabalho no veículo, ele pode começar fazendo aos poucos. Mas, se não tiver nenhuma base, é bom procurar uma pessoa, uma loja que já sabe fazer o serviço, né? Muito bem. E a gente gravou o seu Subaru, né? Isso. Eu reformei um Subaru, já faz um ano que eu estou montando esse carro. Esse é seu? É meu, por enquanto, né? Até eu montar um próximo. Tá. E você faz isso por amor, por paixão ou você faz isso por negócio? Não, eu faço por paixão. Tá. Eu gosto de fazer o carro. Eu tinha montado um outro ano retrasado, vendi ele, montei esse aí, agora a ideia seria vender esse e depois montar um outro. Porque eu tenho mais prazer em montar os carros do que tê-los, entendeu? Eu gosto mesmo de fazer. E quanto tempo demora para montar? Depende do tamanho do projeto. Se for um projeto muito grande, em torno de um ano. Se um carro já estiver em bom estado, tiver só algumas características que você quer mudar, um mês ou até menos. E a gente estava falando, né, que fora do Brasil isso já é cultura. É comum. Já é comum as pessoas fazerem. Aqui no Brasil ainda é um pouco mais difícil. A pessoa pensa muito na revenda, né? Vou perder dinheiro, vou investir um dinheiro que depois não vou conseguir de volta. Então, na Europa, nos Estados Unidos, o pessoal gosta de ter o dedo dele naquele carro, né? Tem a alma dele no carro. É isso aí. É bacana. Vamos dar uma olhada no Subaru? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. E para conferir toda essa paixão que o Marco tem pelos carros, nós viemos aqui na oficina dele. Mostrar o xodózinho dele. Que ele pagou 10 mil reais e estava completamente detonado. E hoje, olha que beleza, gente. Que coisa mais linda. Dá uma acelerada aí para a gente, Marco. Bom, Marco, bonito. A gente já viu que ele é. E foi um investimento alto que você acabou fazendo. Explica para a gente. É, esse carro aqui eu gastei mais ou menos uns 40 mil reais para ele ficar com esse acabamento final que volta agora, né? E conta para o pessoal como esse carro era quando você pegou. Ah, esse carro, ele não estava nem com motor, na verdade. O motor dele estava estragado, já estava na oficina, para-brisa quebrado, ele era de outra cor. Então a gente, ele não estava batido, mas estava com os bancos rasgados, pneu careca. Então foi passo a passo, trocando item por item, importando item por item, até depois de um ano terminar, ficar com esse acabamento final. Agora eu vou pedir para o Marco apresentar um pouquinho para a gente dos acessórios e tudo que ele colocou. Bom, a única coisa que eu conheço é o aerofólio, estou certo? O aerofólio, lá atrás. E está lá atrás. Mas tem aqui também, que é mais que você adaptou? Tem os ventos aqui. Isso aqui já é o scoop, que é uma entrada de ar para o intercooler, que fica embaixo. Tem os spoiler ali embaixo, que é mais para a aerodinâmica, né? E o motor, o motor original? O motor desse carro é o motor da Subaru mesmo, de outro modelo de carro da montadora Subaru, é de um Legacy, que é um motor inclusive maior um pouco, é um 2.2, um EJ22, 16 válvulas, ele é turbo e interculado. Foi feita uma tapeçaria nova, baseada na original, com a logo da original. A cor também, gente, ele era verde, agora ele é azul. Ou seja, agora esse é o seu xodó, mas que você vai, de coração, passar ele para frente? Sim, sim, sim. Esse carro está à venda porque o interesse agora é montar um outro projeto, né? O interessante aqui é mostrar para o público de Rio Preto que a gente pode fazer um carro com qualidade e montar outros carros, inclusive outros projetos mais antigos ou mais novos, carros atuais também, pode personalizar do gosto do cliente. Olha só, gente, que bacana como ficou legal o seu Subaru. Agora eu vi que você mudou ali a cor completa do carro, né? Nesse caso, tem que fazer alguma modificação no documento também. Tem, tem sim. Tem que se atentar à legislação, quem faz as modificações no carro, então? Sim, você precisa procurar, no caso, o DETRAN para você poder fazer essa mudança de cor e tem que ser autorizado porque você não pode simplesmente trocar a cor do carro, né? Tem que mudar no documento também. Quem muda, por exemplo, só a cor do capô? Tem que mudar também no documento? Até quando a gente tem que se atentar? Até uma certa porcentagem do carro, você não precisa mudar. A cor predominante do carro, no caso, o carro era verde, se eu chegasse até uma certa quantidade e a cor do carro continuasse verde, predominante, poderia deixar assim. Mas como a maior parte do carro ficou azul, então eu tive que mudar a documentação dele também. Entendi. E você tem noção de valor? Basicamente, é uma transferência. O valor de uma transferência. O valor de uma transferência. Muito bem. E olha, tem bastante gente aqui no WhatsApp comigo e estão perguntando para você, olha, é o Sandro de Itanabi. Um beijo para você, Sandro. Obrigada pela sua participação. Ele está falando, meu carro é um Gol, um Gol bola, Mira. Gostaria de saber se tem como modificar a abertura da porta do Gol. E aí, Marco? O que é legal? É uma questão de gosto, né? O carro em si, a estética do carro, não fica tão legal como um carro mais esportivo, né? O Gol é um carro mais tradicional. Se você mudar a abertura da porta, às vezes pode ser um pouco do exagero, né? Pode passar um pouco da qualidade que ficaria bacana num carro personalizado como um Eclipse, um carro antigo, um carro bacana para fazer esse tipo de estrutura. Tá, então você não recomenda ele mexer nas portas. Eu não recomendaria, eu acho que poderia fazer outras coisas no carro para ficar bacana, né? A abertura de porta eu deixaria original. Entendi, deixaria, não mexe, então, aí está o recado dado, né? Tem outras coisas mais legais para se fazer no Gol. Tem outras coisas mais legais, isso. E existe algum modelo de carro, Marco, que seja o ideal para se mexer, assim, aquele carro que você fala, nossa, esse carro aí é o perfeito. Por exemplo, o Gol mesmo, que eu vejo que tem muito Gol, né? Tem muito bom, já. Existe um modelo que você fala, nossa, esse é o modelo mais fácil, é o modelo que mais se adapta às modificações ou não? Olha, para uma modificação baseada na visão de carro antigo, então você teria que curar um Opala, um Fusca, um Kombi. Ai, o Opala é show, né? Uma Kombi também está em alta, fica bastante legal. Agora, se você for pensar na personalização, um aerofólio, um spoiler, e fazer um design mais esportivo, o bom seria você procurar um carro mais esporte. Sim, que já esteja no caminho. Tem muitos carros no Brasil, inclusive com preço barato, tem um carro da GM que é muito legal para fazer essa personalização, que seria o Calibra. É um carro, já duas portas, já tem uma cara de esportivo, dá para fazer uma personalização bacana nele. Já não é toda a personalização do Calibra que você pode colocar no Vectra, por exemplo, que não fica tão bom. Já é um carro quatro portas, é um carro sedã, você não pode passar do exagero. Ou seja, procure quem entenda, peça opinião. Se você não tem o carro ainda, às vezes é bom você pensar que carro você vai comprar para chegar no resultado final bacana. Muito bem. Marco, muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Parabéns pelo grupo, viu? Show de bola. Muito obrigada por ter cedido, emprestado e ajudado a gente aí com os carrões hoje, viu? Eu que agradeço por estar aqui. Muito obrigada. E você aí de casa, não saia daí, porque olha, não acabou não. No próximo bloco, a gente vai te ensinar a fazer cheirinho para o seu carro. Olha só que legal. Já pensou você surpreender todo mundo aí? Filhão entrar no carro dele, já ter um cheirinho lá, o maridão também. Gostou? É super facinho. E daqui a pouco a gente te ensina, ok? O intervalo é bem rapidinho. SBT e você está de volta. E olha, tem muita gente pedindo beijinho aqui pelo WhatsApp. E eu vou mandar, lógico, porque eu não economizo os meus beijinhos. Um especial para Luiz e Lara e para a mãe Eliana. Beijo para vocês duas, muito obrigada. Um beijo também para o Flamel de Bilac, que está acompanhando aqui. Falou que as mulheres ficam muito mais lindas dentro dos carros lindos. E você tem razão, viu? Beijo para a Giovana de Rinópolis também, que está acompanhando aqui. Um beijo para a Maíra de Penápolis. Um beijo para o Leandro e para o filho dele, Walter, que estão acompanhando o programa também. Davi de Aracatuba. Sandro de Tanabi. Um beijo para todos vocês. Alessandra de Birigui. Eliana. E um beijo para todos. O Sérgio também, que está acompanhando de Três Fronteiras. E também o pessoal de Olímpia, que está ligadinho no programa. Beijo para todos vocês. Agora, carro gostoso é carro cheiroso. E a gente vai aprender junto agora a fazer um sachê bem gostosinho e facinho. A Sandra já está aqui me esperando. Tudo bom, Sandra? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda ao SBT e você. Muito obrigada. Olha que delicinha, gente. Facinho, gostosinho, bonitinho. Olha só. Fácil de fazer, Sandra? É bem facinho. Muito prático. Vamos ver se é cheirosinho mesmo. Muito gostosinho. Esse está com um cheirinho doce. E esse aqui? Não pode ser uma coisa que tenha um cheiro muito forte, né? Verdade. Isso que eu gostei. Isso que eu gostei. Cada um com um cheirinho. A TV não tem cheiro, mas é o cheiro para você que está em casa. E aqui o algodãozinho. Muito bem. O que a gente vai precisar ter em casa para a gente fazer esse cheirinho para carro? Então, a gente vai usar coisas bem simples. Coisas que a gente tem em casa. Não precisa comprar muita coisa. A não ser, claro, a essência, que a gente usa. Normalmente compra em loja de produtos para fabricar sabonetes, perfumes. E cada um compra aqui com a que quiser que gostar. Normalmente, para esse tipo de aplicação, não pode ser uma coisa muito forte. Porque o carro vai ficar fechado. E o carro é pequeno, né, gente? Qualquer coisinha já cheira, né? Já dá um cheirinho gostoso. Então, o que a gente vai precisar comprar realmente vai ser o álcool e a essência. Mas o restante a gente tem. Álcool de cereais, essência. Aqui tem um potinho com... Algodão. Algodão. Aí a gente vai precisar também de alguns tecidos, um saquinho de organza. Tá. Saquinho de organza. Onde que eu acho? Organza também é fácil, baratinho também. Lojas de artesanato. Enfeitinhos. E elementos decorativos diversos. Ok. E aí, como eu sempre digo quando a gente traz artesanato aqui, a coisa mais importante é a sua criatividade. É a sua vontade de fazer. A gente ensina, né? É. Mas quem dá o toque especial é você que tá em casa. Não tem dificuldade. A gente usando os produtinhos, fazendo, né, colocando um carinho ali na aplicação. Fica uma coisa bem bacana. As ideias vão surgindo na hora que você vai fazendo. É incrível. Vamos lá. Vamos lá? Então, ó, a gente vai precisar de um recipiente pra poder colocar os ingredientes, né? Legal. A gente começa com o álcool de cereal. Aqui eu vou usar 25% do álcool de cereal. Que, no caso aqui, eu vou usar 5ml. Então, 5ml do álcool de cereal. Aí, essência vai ser 75%, ou seja, aqui no caso eu vou usar 15ml. Tá. Então, se a pessoa quiser fazer, aqui eu vou fazer um pouquinho, mas se a pessoa quiser fazer uma grande quantidade, até pra, de repente, presentear a família, os amigos, né? É, eu achei bacana. Vai ficar legal. Então, eu vou colocar 15. Da essência. Aqui eu tô usando uma essência de bambu. Que é um cheirinho bem gostoso, que normalmente agrada a todo mundo. Aí dá uma misturadinha. Já senti aqui. Televisão devia ter cheiro. Você não acha? É verdade. Quem inventar isso vai ficar rico. Vai ficar rico, é verdade. Televisão tinha que ter cheiro. Aí dá uma boa misturadinha. O álcool de cereais, ele é preparado com milho. Então, pra esse tipo de aplicação, ele vai fortalecer mais, ele vai segurar mais a essência. Pra isso que ele serve. É. Mas se você não tiver o álcool de cereais em casa e não quiser comprar, pode ser o álcool de limpeza. Aquele de 46 volumes. Ah, é? 46%. Tá. Ele vai durar um pouco menos, porque ele tem uma volatricidade maior. Sim. Mas também vai funcionar. Tá. Deixa eu dar uma cheiradinha. Por favor. Esse álcool de cereais, ele não tem aquele cheiro forte do álcool de limpeza. O álcool de limpeza, ele tem aquele cheirinho mais forte. E depois de um tempo, você vai sentir mais o cheiro do álcool do que o da essência. Por isso, o álcool de cereais é melhor. Muito bem. Aí, nesse caso, como a gente vai fazer com um chumacinho de algodão, a gente vai umidificar esse... o algodão. Não precisa encharcar. É, isso que eu ia falar. Porque senão depois fica muito forte e pode às vezes espirrar, né? Ou pingar, às vezes, no... Só dá uma molhadinha. Só dá uma molhadinha. Só dá uma molhadinha, né? Até que você sinta que pegou bem o produto. Deixa eu reservar aqui. Aí vem, olha. Aqui eu cortei um pedaço de TNT. Deixa eu pôr pra cá. É. Acho que dá pra ver, né? Tá pra ver. Um pedacinho de TNT, né? Também não precisa ir comprar. Às vezes, uma embalagem de presente que você ganha, uma roupa, né? Você pode utilizar. Utilizar. Se não tiver o TNT, também você pode usar saquinhos de organza. Olha esse que bonitinho. Ah, isso aí já vende pronto, gente. É tão baratinho. Vende pronto, fechadinho, costuradinho. Esse pequenininho aqui deve sair uma média de 50 centavos. Verdade. Então, é bem prático. Um pedacinho de algodão, tecido. Às vezes, quem tem tecidos em casa também. O que importa é que deixe passar o cheirinho, né? O cheirinho, exatamente. Então, olha aqui. Eu vou pegar o chumacinho que eu embebi, né? Fazer aqui, ó. Uma trouxinha. Olha, que difícil. Aqui eu tô usando uma fita. E pra amarrar, como a gente vai usar no carro, eu vou fazer um lacinho diferente, ó. Eu tô... Eu tô olhando, eu tô colocando ele aqui dessa forma. Vou amarrar assim, ó. Você deixa uma curvinha. Deixando um lacinho, né? Uma voltinha. E amarra. Tá vendo? Ai, já fica aqui, ó. Pronto. Já pra você pendurar. Pra pendurar. Pra você quiser. Né, onde quiser. Ai, gente, que simples. Olha, já tô sentindo o cheirinho aqui, ó. Já, já, já perfumou o ambiente aqui. Ai, que delícia. Olha aí, meu. Que graça. É, ficou fofinho, né? É claro que você pode caprichar um pouquinho mais. Sim. Aí é aquilo que eu falei, da criatividade, né? Então aqui, por exemplo, olha o tempo. E não molha mais. Não precisa molhar mais. Não precisa molhar mais. Nossa, mas então rende muito, né, Sandra? Rende muito. Olha só. Esse, do jeito que a gente fez aqui... Olha quanto que tem ainda. Ela só deu uma... Deu uma molhadinha. É. Ela encostou o algodão ali. Do jeito que a gente fez aqui, ele vai durar uns 10, 15 dias. Isso que eu ia te perguntar da duração. Do tempo que, às vezes, o carro fica no sol, ou muito aberto. Dura uns 10, 15 dias. Por isso que é bacana a pessoa ter o material e acabou, vai fazendo. Vai fazendo. Se quiser modificar de essência, também tem outra. Mas olha, gente, 100ml dura bastante. Puxa, porque vai usar tão pouquinho, né? O que vai gastar mais é a essência, que custa em média 15 reais 100ml. Nossa. Como você mesmo viu, olha, vai durar bastante. Bastante. Daí você coloca uma florzinha, se você quiser. Aqui, por exemplo, olha, eu tenho alguns elementos de decoração. Aí pode ser uma florzinha, tem alguns modelinhos ali, ó. Esse ali eu fiz uma florzinha e uma conta. Aqui, pois, ah. Aí só o lacinho e as pérolas. A pérolazinha, ó. E aí você pode deixar a cordinha assim, ó. Penduradinha no retrovisor. No retrovisor. Olha que graça. Ou você pode pendurar ali no câmbio. No câmbio também, é. Eu fiz o verde no verde. A posição que você vai colocar o sachê vai influenciar. A posição que você colocar o sachê vai influenciar na distribuição do cheiro. Sim. No ambiente, né? E às vezes a gente compra esses sachêzinhos no posto de gasolina e tem um cheiro tão forte. Ou então, né? Chega da dor de cabeça. Você entra no carro, meu Deus do céu, né? Você quer sair do carro logo porque você não aguenta aquele perfume tão forte. Às vezes não é um perfume que te agrada. A possibilidade de você comprar uma essência, você já vai direto porque você já sabe a essência que te agrada. A essência que você mais gosta, né? Normalmente as essências amadeiradas, frutadas, são as mais adequadas pra fazer difusores, né? De aroma. Muito bem. Esse aqui, por exemplo, a gente pode colocar no cantinho do carro quando a pessoa não quer esse cheiro muito forte. É, de estretinho ali, né? É. Prontinho. Perfeito. E ó. Isso aqui a gente fez um meio masculino, né? Uma coisa mais simples, quem não quiser muito efeito. Gente, fica a dica pra presentear quem você gosta aí no Natal. Sabe aquela lembrancinha que você quer dar na empresa, quer dar pros seus amigos? Você pode fazer de monte, ó, distribuir e vai ser sucesso. Com certeza. Sandra, obrigada, linda. Adorei, viu? Eu te agradeço. Mais uma vez. Obrigada por ter vindo. Ótimas festas pra você, tá? Igualmente. E eu quero mandar um beijo muito especial pro Júnior Brito, que é fã aqui do programa. Ele é de Arassatuba e também pro Hélio Evangelista e pra esposa dele, a Jovelina. Ok? Ó. Um beijo especial pra vocês. Combinado? E olha, você que tá em casa, muito obrigada pelo programa de hoje. Obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aí se inspirado a ter um carrão, modificar o seu ou então fazer um cheirinho bem gostoso aí pra quando você entrar no seu, você lembrar do SBT e você. Combinado? Fica com Deus. Se cuida. Amanhã tem mais a partir do meio dia. Eu tô te esperando. Um beijo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Fica com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri